Um flagrante que assusta e desperta curiosidade. Seriam realmente manchas de sangue no teto da estação? Como elas foram parar ali no alto, por trás dessas grades? Como algo tão estranho nunca foi visto antes em uma estação de metrô tão movimentada? Todo mundo já sabe que aqui no Balanço Geral não tem matéria impossível. Por esse motivo a gente veio para aqui, estação do metrô da República, região central aqui de São Paulo. Nessa estação passam mais de 80 mil passageiros por hora, não é por dia não, é por hora. Será que ninguém nunca percebeu essa mancha em formato de mão ali no teto da estação? Bom, só perguntando para saber. Você já percebeu no teto aqui da estação da República umas manchas vermelhas em formato de mão? Não. Não faz nem ideia? Não faz nem ideia. Se visse uma mancha dessa em formato de mão no teto da estação, você iria pensar o quê? Sei lá, eu nem imagino. Ao contrário das ruas, na internet o mistério deu muito o que falar. Gerou muitas perguntas e teorias também. Sangue não fica vermelho assim ao passar do tempo. Isso é tinta, gente. Eu diria que alguém propositadamente colocou lá para nos fazer pensar. É marcação que os caras fez na construção. Só usaram a mão porque é mais fácil que ir buscar um pincel. Peguei essa linha por um ano e nunca reparei a vida acelerada. Eu já tinha visto também, tem um bom tempo. Deve ser o pessoal da manutenção que faz essa brincadeirinha. A repercussão foi tamanha que a autora do vídeo teve que fazer outra publicação, aguçando ainda mais a curiosidade dos internautas. Nos comentários do outro vídeo falaram que tem essas marcas em algumas outras estações também. Eu nunca tinha reparado. E você, já tinha visto? Andressa é a autora dos vídeos que bombaram. Ela conta que fez mistério de propósito, mas ficou surpresa com o burburinho gerado na internet. Eu achei que as pessoas podiam ficar bem curiosas, porque eu fiquei muito curiosa. E eu queria muito que viralizasse para eu poder saber o que as pessoas achavam disso. Mas foi muito mais do que você imaginava? Muito mais. Eu só queria alguns comentários ali, algumas pessoas criando teorias da conspiração, mas foi muito mais. Andressa aceitou o nosso convite para entrar na estação com as manchas vermelhas misteriosas. Como tudo começou com o celular, nada melhor que continuar com ele. Já estou aqui com a Andressa. Você estava fazendo o que aqui no dia? Eu estava caminhando para o Parque de Água Branca. Só isso, estou aqui. E era um domingo, a estação não estava tão cheia, só estava passando mesmo. E aí não tinha tanta gente, você ficou ali de bobeira, olhou para o teto. Isso. Eu estava lá, olhei para cima e estranhei. Olha só para a Andressa. Procurando, olhando para cima para ver se a gente encontra aqui o lugar. Pelo vídeo, eu acho que é mais ou menos ali assim, onde tem o nome da estação lá, onde tem República. Eu acho que é mais ou menos nessa direção aqui, tem o nome ali, República. Eu acho que é aqui. Bora ver? Acho que vai mais um pouquinho. Dá para não cair, né? Aqui, olha. Não é difícil encontrar as tais manchas misteriosas. Elas estão na plataforma de embarque no sentido Palmeiras Barra Funda. Realmente é algo sinistro. Em algumas marcas, o desenho da mão fica bem claro. Em outras, são apenas manchas vermelhas. Gente, realmente é um mistério. Vem metrô, sai metrô e ninguém consegue descobrir o que é que está por trás dessas manchas aqui, olha. Espera aí. Meu Deus. Parece em mãos mesmo. Andressa do céu. Você estava de boa para conseguir perceber isso aí? Ah, eu não sei. O que deu na minha cabeça? Você não sei se sentindo? Eu não sei se eu olhei para cima porque eu nunca tinha reparado. Mas, de um jeito ou de outro, mesmo na correria, o registro chama a atenção de quem circula por ali e gera dúvidas. Fruto do acaso ou pintura intencional? Uma estação de metrô? Uma mancha de mão. Parece uma mão, né? Não parece que foi com que aquela mancha? Com que a mão. Sangue? Sim. Ah, não tenho ideia. Não dá para ter noção de como que sobe ali. Não tem como subir ali. Não tem nem como passar aqui, né? E aquela mancha ali? É sangue? É tinta? Ah, ele parece tinta, né? Acredito que seria de algum movimento. Mas ali, depois da grava, aqui. Sim. Mas que tipo de movimento? Não sei. Algum movimento social? Alguma crítica? Andressa estava me falando que disseram para ela que não é só aqui na Esquisa da República que tem essas manchas no teto. Disseram para você que onde mais tem essa mancha? Eu lembro da Marechal. Ah, é? Vamos barcar no metrô para ver se a gente encontra mais uma vez. Vamos lá? Vamos lá. Vou chegar um aqui, ó. Vamos nessa. Aqui na Marechal foi viagem perdida. Não tinha mancha nenhuma. Tem uma fake news da internet, né? O mistério é a Estão da República mesmo. Bora voltar para lá, então. Voltamos à Estação da República, onde o mistério continua. Brincadeiras à parte, Vanessa tem uma explicação pouco mais formal para as manchas vermelhas. Como trabalha com fotografia, ela acredita que as pinturas podem fazer parte de alguma campanha publicitária ou seriam apenas marcas deixadas por operários que cuidam da manutenção do espaço. O que é curioso, que eu gostaria de saber, é porque ninguém tirou de lá, porque ficou lá todo esse tempo. E você, já tinha visto?